Titular nesta Taça da Liga, Bruno, que balanço é que faz este jogo e esta passagem do seu Sporting para mais uma final desta competição? Sim, acho que foi um bom jogo, acho que sobretudo mantivemos nossa postura, acabamos ali, tivemos a infelicidade, sofreu um gol, mas não nos afetou, mantivemos ainda por cima do jogo, acho que não demos muitas oportunidades para ele, salvo o erro agora no final do jogo, que é normal, tem umas mexidas, enfim, a adrenalina do jogo, mas eu acho que tivemos bem, acho que fizemos o nosso trabalho e agora estamos focados já para sábado, para a final. Antes do jogo, falámos com o Neto e falámos desta pouco habitual série do Sporting, que tinha quatro jogos e duas derrotas, esta também foi uma resposta muito positiva da vossa equipa para dar a volta a esta fase? Sim, claro que não é normal, não estamos habituados, nas últimas partidas aí acabamos sofrendo duas derrotas, como eu disse, não estamos habituados, mas jogar no clube grande é assim, temos que logo dar a volta por cima, como eu disse, não tivemos que dar uma resposta hoje, porque vesti a camisola do Sporting, temos que dar a resposta a todos os jogos, mas foi bom, passava a final e agora temos mais um passo aí para concluir o nosso objetivo. Bruno, grande final no sábado, um jogo sempre especial para os portugueses, um grande clássico, um grande derby, o Bruno já está aqui há algum tempo, já sabe o mediatismo de um Sporting Benfica ou do Benfica Sporting, como é que projeta esse grande jogo no sábado? Sim, é um clássico, acho que clássico é sempre muito importante para as duas equipes, e nós vamos estar à altura do desafio como estivemos até hoje e esperamos sair vencedores. Última questão, e porque o Bruno neste mercado de inverno tem sido associado ao vitória de Guimarães no negócio do Marcos Edwards, mas o presidente já disse que não, também hoje foi noticiada uma eventual transferência para a Ásia, para o Al-Ali, e o que é que pode prometer aos Sportingistas que estão curiosos quanto ao seu futuro? Eu estou focado em ajudar o Sporting, acho que sou jogador do Sporting, tenho mais três anos e meio de contrato, e sou muito feliz aqui, é só isso que eu posso dizer. Não lhe passa pela cabeça sair? Sim, eu estou feliz no Sporting, acho que é isso. Muito obrigado, Bruno, bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.